Matam as flores e regam espinhos 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 Ouço gritos que bem de longe Grito de anjo e riso dos homens Me envolvo nesse delírio Gritos de dor com gosto de sangue Matam as flores e regam espinhos 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 São desencontros Desses caminhos Rasgam a carne e ferem meninos São desacertos Desse destino Miséria e fome e regam espinhos Matam as flores 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 e regam espinhos Entre crianças e regam espinhos Matam as flores 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 e regam espinhos